Guilherme Falcão comenta que o esporte será um clube arrojado no mercado em 2005, com ambições além da permanência na Série A e além disso, que nomes do futebol europeu não sejam surpresas, por exemplo, para o elenco do esporte no ano que vem, aproveitando até mesmo da influência do técnico Pepa no futebol português e até mesmo em território europeu também. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui os detalhes sobre alguns jogadores que estão dando sopa aí no mercado da bola, sejam sul-americanos ou, por exemplo, europeus, brasileiros, no futebol do velho continente, que no meu entendimento podem ser opções bem plausíveis para o elenco do esporte para o ano que vem, claro, jogadores mais caros, enfim, só que esta possibilidade de jogadores gringos não é uma novidade para o esporte, tanto nesta Série B, disputada de 2024, quanto olhando um cenário ainda mais competitivo e atraente para jogadores vindos de fora, como é uma primeira divisa. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, trazer aqui um pouquinho mais a respeito destes assuntos e fazer algumas indicações, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos, aqui no YouTube do Futebol Team, que é a nossa próxima meta, nesse finalzinho de ano e fazer a sua aposta também com a Betfair, lá você começa a palpitar a partir de R$1,00 via Pix, sem nenhuma burocracia, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, com todas as cotações da sequência da Série A e também no futebol internacional, você encontra em primeira mão com a Betfair logo aqui abaixo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para repercutir esta declaração do Guilherme Falcão, membro do Conselho, gestor de futebol do esporte, olhando a temporada que vem, onde ele deu uma entrevista legal falando sobre alguns aspectos financeiros, essa importância do acesso também ao Globo Esporte e visando um leão competitivo para o ano que vem, até mesmo de olho no mercado internacional, que não seria surpresa, por exemplo, jogadores vindos do futebol europeu. No vídeo de hoje, resolvi separar aqui uma lista de bons atletas, tanto, principalmente, brasileiros, sul-americanos de uma forma geral, portugueses, que seriam opções interessantes para o elenco do esporte. Quero bater um papo com vocês sobre isso, você pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Primeira indicação que eu faria, o Rol Reiser, jogador argentino, 24 anos de idade, do Benfica. Não ganhou muito espaço desde que chegou por lá, nesta atual temporada apenas 11 jogos, com um gol marcado e uma assistência. no ano passado, ele que chegou vindo do estúdio antes, realizou nove partidas em um gol marcado. Muito bom jogador, o Rol Reiser deu um trabalho danado para o Goiás no ano passado, na sul-americana, eu lembro muito bem dele, jogou muito bem, tanto na ida quanto na volta, o estúdio antes que chegou até a semifinal, aliás, até as quartas daquela sul-americana. E nesta temporada, lá no campeonato português, você pode observar um mapa mais preenchido aqui na região central. Em cinco partidas, foi titular em apenas uma delas. É um jogador até querido pela torcida, mas ainda não engatou grande sequência. No ano passado, nove jogos também no Benfica e apenas um como titular. Ele que não é um jogador barato, tem vínculo até junho de 2029, foi comprado em definitivo pelo Benfica, vindo do estúdio antes, ainda na temporada passada. Nesta edição agora, de 2024, no Brasileirão, equipes como, por exemplo, o Santos e o Botafogo procuraram um atleta que, neste momento, o Benfica não tem interesse em negociar. Mas seria a primeira indicação que eu faria aqui, visando o ano que vem. Mais um também seguindo aqui no futebol português, é o André Horta, 28 anos de idade, um meia atacante, muito bom principalmente na distribuição de jogo, nas assistências. Neste ano voltou para o Braga, até o presente momento, 16 jogos, com 4 assistências. O André Horta, que é português, com certeza o Pepa conhece muito bem ele. Dos 8 jogos que ele fez aqui, você pode observar o mapa mais preenchido pelo lado esquerdo do gramado, na primeira divisão portuguesa. No ano passado, ele esteve no Olympiacos, jogando lá na Grécia, foi campeão, inclusive, da Conferência League. Você pode observar aqui o mapa de movimentação do jogador. Ele que realizou, no total, 9 partidas nesta competição, 3 na condição do titular. Foi a primeira experiência dele recente, fora do Braga. Ele está por lá desde 2019, jogou por muitos anos também no Vitória... Esse é o Vitória... deixa eu ver aqui, se é o Vitória de Guimarães ou de Setú. Ah, o Vitória de Guimarães, tá certo? E no Los Angeles também. Ele jogou no Los Angeles em 2018 e 2019, e este retorno ao futebol português. O contrato do André Horta vai até junho de 2027. No meu entendimento também, dependendo da influência aí do Pepa, pode ser sim um nome bastante plausível, olhando o ano que vem. Outra indicação também que eu faria, o Rogério, lateral esquerdo do Wolfsburg, atleta que não é conhecido aqui no futebol brasileiro, até porque nunca jogou aqui de forma profissional. O Rogério, ele é natural da cidade de Nobres, se eu não estiver enganado, Nobres, acho que Nobres, eu acho que fica no interior, acho que do Ceará, deixa eu confirmar, aliás, do Mato Grosso, tá certo, tá certo. É a cidade que tem aqueles lagos bonitos, né? Mas ele nunca jogou aqui no futebol brasileiro, né? É uma coisa assim muito comum que acontece. Ele jogou no Sub-19 só do Internacional, mas foi logo cedo para Juventus, na equipe Sub-20, estreia no profissional do Sassuolo, lá em meados de 2017. Foi bem na equipe italiana e foi contratado pelo Wolfsburg, onde tem um contrato por lá, vou verificar aqui para vocês, até o final da temporada europeia de 2027. Hoje com 26 anos de idade, bom lateral esquerdo. Na temporada passada, por exemplo, ele, pelo Wolfsburg, chegou em 13 jogos, 10 na condição de titular, né? Infelizmente teve uma lesão dentro desse período. Na Série A italiana também demonstrou bons números, principalmente defensivos, vestindo a camisa do Sassuolo. Claro que não é um jogador barato no mercado, mas eu também faria essa sugestão, visando a Série A do ano que vem, jogadores que são possíveis de repatriar. Não adianta eu colocar, por exemplo, aqui no nosso vídeo, um jogador, por exemplo, do Real Madrid, né? Ou que seja muito caro, né? Num Chelsea, enfim. Ou até um jogador que seja barato, mas de uma nacionalidade que é muito difícil a gente ver aqui no Brasil. Como, por exemplo, um Sérvio, né? Tirando o Petkovic. O que mais? Um jogador da Bulgária. Geralmente é raro, raro essas movimentações no mercado. Então eu resolvi separar aqui mais alguns atletas dentro dessa linha aqui de raciocínio. Lembrando, né? Antes de seguirmos aqui no nosso vídeo, para você fazer a sua aposta com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1,00 via PIC, sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link para vocês na descrição do nosso vídeo. Com todas as partidas desta 37ª rodada do Brasileirão e excelentes cotações. A vitória do Fluminense contra o Cuiabá pagando R$1,34 a cada real apostado. Vitória do Atlético Paranaense contra o Bragantino na cotação de R$2,20. Vitória do Botafogo contra o Internacional a R$2,55. E do São Paulo contra o Juventude, R$1,86. Nesses quatro jogos, você fazendo esse cupom aqui com seleções múltiplas, está na cotação de R$13,98 a cada real apostado. Vamos colocar que você aposte R$15,00 nesse bilhete. Se acontecer, claro, esses resultados voltam para você R$209,74 com a Betfair. Lembrando para você jogar sempre com responsabilidade, para você se divertir. Aquele dinheiro que não vai fazer falta para você, tá bom? Você pode apostar também nos jogos do futebol europeu. É muito simples. Você entra aqui no site da Betfair, vai em futebol e competições. Chegando aqui em competições, você escolhe o campeonato que mais te interessa. Como, por exemplo, campeonato inglês na Premier League com partidas também neste meio de semana. Vitória do Arsenal contra o Manchester United está pagando R$1,46 a cada real apostado. Vitória do Liverpool contra o Everton na cotação de R$1,44. Um universo de possibilidades também que você encontra em primeira mão com a Betfair. O link logo aqui abaixo. Faça o seu cadastro na descrição do nosso vídeo. Seguindo aqui no nosso vídeo, um jogador brasileiro também no exterior, o Lucas Piazon. Ele que está hoje no AVS, esse clube AFS, que é de Portugal. Confesso para vocês que não conhecia essa equipe. Ela é nova, é um clube fundado em 2023, acabou chegando agora no campeonato português. Está bem, conseguiu acesso no ano passado e fazendo uma campanha regular até aqui com o Lucas Piazon jogando bem. Até o presente momento, em 11 partidas, ele deu uma assistência. E tem uma nota média muito boa no Sofra Score na casa de 7,10. Um titular absoluto até o presente momento. No seu retorno ao futebol brasileiro, acabou que não deu muito certo deixando a camisa do Botafogo. No ano passado, na Série A, apenas uma única partida. E em 2022 também foram 17 jogos. Sem engatar uma grande sequência. Eu acho o Lucas Piazon um bom jogador. A questão é que, por onde passa, ele não consegue ser titular com frequência. Isso já aconteceu em alguns momentos pelo Fulham, por exemplo. Em 2017, na segunda divisão inglesa, em 2016 também. É uma temporada boa também pelo Vitesse, lá na Holanda, em 2013. E também pelo Rio Ave, em 2019. Mas aí no Braga, até faz um bom ano de 2020, acabou sendo negociado no Botafogo. Não teve grande sequência. Hoje tem 30 anos de idade, um contrato curto. Somente até junho de 2025. Em 30 anos de idade, acho que tem muita linha para queimar também. Seria outra indicação, por exemplo, do futebol europeu. Assim também como o William José, 33 anos de idade. Aquele mesmo centroavante, brasileiro, ex-Real Sociedad. Ele que hoje defende o Spartak Moscou. Tem um contrato por lá até junho de 2026. Até o presente momento, vem sim fazendo uma boa disputa do Campeonato Russo. Apesar dessa seca. Em 13 jogos, ele só marcou um gol. Vem encarando um momento de dificuldade nas últimas partidas. Ele até começa a temporada bem, jogando bem, marcando gol. Mas acabou perdendo um pouquinho do ritmo. Até agora, nesses 13 jogos, somente um gol anotado. Na temporada europeia passada, ele estava defendendo o Real Betis. Foi bem. 14 gols e 6 assistências. Em 43 jogos, ele acabou e resolveu mudar de ar nesta temporada indo para a Rússia. Aqui no Brasil, o William José é revelado pelo Grêmio Barueri. Passou também no CRB, nas categorias de base. Jogou pelo São Paulo. Foi bem até em 2012. Também em 2013 pelo Grêmio e pelo Santos. E foi para o Real Madrid. O Real Madrid-Castilha. Fez até um jogo na equipe profissional em 2014. Depois se destacou bastante pelo Las Palmas. E por muitas temporadas, vestindo a camisa da Real Sociedad. Se entra avante desta, tem sim essa especialidade de um bom posicionamento dentro da grande área. E também finaliza muito bem de fora da área. O William José é um jogador bastante técnico. Outro jogador com uma carreira semelhante é o Léo Batistão. Não sei se vocês vão se lembrar dele. O Léo é aquele mesmo, jogador em Santos. Enfim, aqui no Brasil ele passa nas categorias de base da portuguesa. Só que vai muito cedo para o futebol espanhol. Começa no profissional do Raio Valecano. Em meados de 2012, lá em Madrid. Depois ele vai para o próprio Atlético de Madrid. Real Betis. Espanhol, por várias temporadas. Futebol chinês e volta para o Santos. Ele é natural de Santos. É bem provável que seja assim torcedor do peixe. Ficou ali um período. Em 2022, já na metade do ano. Acabou deixando o Santos para vestir a camisa do Almeria. Na primeira divisão espanhola. Acabou que foi rebaixado na temporada passada. Seis gols em 34 jogos. Nesse ano começou bem a segunda. Cinco gols e duas assistências até o presente momento. Você pode observar aqui o mapa de movimentação. Segundo o Soforskore, em 15 jogos ele foi titular em 12 deles. O vínculo do Léo Batistão por lá vai até junho de 2026. Não é um jogador barato, mas no meu entendimento é sim importante o esporte procurar um atleta experiente. Conheça bem a posição para uma Série A de Campeonato Brasileiro também. Olhando esse cenário ofensivo. Pode deixar a sua opinião. O que você pensa a respeito desta lista. Se faz sentido, por exemplo, o esporte procurar. Talvez atletas no futebol europeu brasileiros ou sul-americanos. Ou até mesmo portugueses. Aproveitando-se, claro, deste conhecimento do técnico Pepa no futebol local. Pode sim fazer sentido o ano que vem. Nos próximos vídeos eu pretendo gravar também falando a respeito de alguns nomes em Portugal. Alguns que já foram até procurados pela diretoria nessa temporada. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos por aqui. Faça sua aposta com a Betfair. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. A partir de R$1,00 via PIX sem nenhuma burocracia. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Obrigado.